Duas pessoas envolvidas em crimes de estelionato em agências bancárias no Vale do Aço foram presas no sul de Minas. De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi abordada quando estava tentando aplicar o mesmo golpe na cidade de Varginha. Ah, Marcos, eles mudam de lugar e querem aprontar, mas a polícia está atenta, né? Pois é, Nico, super atenta. Olha só, esses estelionatários com idade de 37 anos e 43 anos foram detidos na região central de Varginha tentando aplicar o mesmo golpe que praticaram aqui na região do Vale do Aço, mais precisamente em Patinga. E como é que a PM chegou até esses golpistas? Por meio de denúncias, através de testemunhas, eles informaram que um carro com o mesmo modelo, a mesma cor, estava circulando no último fim de semana aqui no município de Patinga. E esse mesmo carro, com a mesma cor, do mesmo modelo, estava ali na região central de Varginha. Foi quando os militares abordaram esses estelionatários. Um deles confessou que comprou na internet um crachá e se passava por um funcionário da Caixa Econômica Federal. Com eles, a PM apreendeu várias notas de dinheiro, cartões bancários, entre outros pertences. E durante a abordagem, um dos suspeitos confessou que esteve aqui sim no fim de semana no município de Patinga. E durante esse momento, ele conversou com um idoso de 71 anos. Esse suspeito, um desses estelionatários, com certeza tinha, deve ter falado, que era funcionário da Caixa Econômica Federal, uma vez que ele estava com um crachá que ele comprou na internet. Ele pegou, então, o cartão desse idoso de 71 anos e fez um saque em um caixa eletrônico, em um supermercado aqui do município, no valor de 10 mil reais. Em seguida, esses estelionatários saíram desse supermercado, onde estava ali esse idoso de 71 anos. Foi quando essa vítima acionou a polícia militar e desconfiou que estava caindo em um golpe, Nico. Eu volto com você. É, e perder dinheiro desse jeito, né? É, dificuldade que a gente está vivendo aqui hoje em dia, né? E a turma está aqui e cumprimenta o Marcos lá. O Marcos é atração no Vale do Aço.